Olá, boa noite. Eu, Roberto Camargo, já estou de volta com o governo agora. Recuperar o dinheiro desviado dos cofres públicos pela corrupção. Esta foi uma das principais missões da Advocacia Geral da União, a AGU, de acordo com o balanço divulgado hoje. O resultado da atuação da AGU este ano pode ser traduzido em números. Foram garantidos R$ 233 bilhões em investimentos de infraestrutura. R$ 219 bilhões foram economizados judicialmente. R$ 36 bilhões foram arrecadados e recuperados. E há ainda R$ 7,5 bilhões a serem pagos em acordos de leniência. Somando tudo, o impacto econômico da atuação da AGU ultrapassa os R$ 496 bilhões. De acordo com o advogado-geral da União, André Mendonça, o trabalho foi reforçado com a criação de equipes especializadas, medidas de conciliação e inovação para resolver os entraves jurídicos. Nós superamos as nossas expectativas em termos de resultado. Então, é um balanço positivo. Eu acho que a instituição, ela sai fortalecida nesse ano em função dos serviços prestados ao Brasil, com um grande impacto financeiro, social, fiscal positivo para a nação brasileira. Os acordos de leniência, quando as empresas admitem e pagam pelos seus crimes em troca de redução de penas, são hoje, segundo o ministro da AGU, o maior instrumento de combate à corrupção. E para recuperar cifras bilionárias para os cofres públicos, a AGU atuou em conjunto com a Controladoria Geral da União. E para o ano que vem, a meta é passar dos R$ 20 bilhões arrecadados só com os acordos. É preciso no ano que vem que a gente aprimore essa política da leniência, fruto dessa experiência que a AGU tem junto com a Advocacia Geral da União, para também produzir uma alavancagem nas investigações. Você sabia que oito em cada dez vítimas de acidentes de trânsito que chegam ao Sistema Único de Saúde são motociclistas? Os dados são do Ministério da Saúde e mostram que os homens representaram 67% dos atendimentos no SUS. A faixa etária mais acometida são os jovens entre 20 e 39 anos. Com a proposta de integrar, proteger vidas e reduzir o número de acidentes nas estradas, o governo federal lançou hoje a Operação Rodovida 2019. A reportagem completa você acompanha daqui a pouco no Repórter Brasil, às oito da noite. Esta edição termina aqui e eu já aproveito para desejar a você um Feliz Natal, a você que nos acompanha diariamente. Semana que vem estaria de folga e a colega Lilian Reis estará aqui no governo agora, trazendo todas as informações. Uma boa noite para você, um ótimo Natal e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí